Olá, quarenteners! Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E hoje a gente vai desenhar uma pessoa famosa, uma pintora, a Isa. Ano passado, eu acho que foi ano passado, ano retrasado, não lembro direito, mas acho que foi ano passado, eu desenhei ela aqui no canal. E, bom, o desenho não deu muito certo. Na verdade, não deu nada certo. Eu tinha acabado de comprar os lápis do Prismacolor e não sabia direito como usar. Até hoje eu não sei, até por isso que eu parei de usar pra fazer pele o Prismacolor. E daí o desenho ficou um nicho, ficou assim. Como vocês podem ver, não deu errado. Até na época eu lembro que eu quase não postei o vídeo, mas aí eu postei e coloquei, tipo, que deu errado mesmo, porque isso acontece. Mas hoje o desenho da Isa vai estar vingado, porque eu vou desenhá-la novamente. E eu espero que dessa vez fique bom. E se você quer saber como vai ficar e saber também todas as dicas que eu vou dar nesse vídeo, é só vir comigo. Eu só preciso antes que você se inscreva no canal, deixe seu like, ativa aí o sininho pra você ficar por diante quando sair vídeo novo, que tá saindo um monte de vídeo na semana. Bom, e vamos lá pro vídeo. Então vamos lá, gente. Eu já fiz o esboço do desenho, já peguei todas as restrições do rosto da Isa. E a foto de referência que eu tô usando é essa daqui. Como vocês podem ver, é uma fotinho bem quadradinha. E pra caber o desenho no papel eu tive que inventar uma parte ali do terno dela e do cabelo. Mas no fim eu acho que funcionou. E não foi muito difícil fazer, até porque eu não tinha grandes detalhes a mais. Então eu nem sei se é assim mesmo o terno dela, mas foi assim que eu fiz. Depois vocês vão ver ali. A primeira coisa que eu faço é contornar todas as marcas de lápis com lápis cor canela, pra mim não me perder na hora que eu for começar a colorir. E também pra mim poder apagar as marcas de lápis, que sempre fica bem estranho no desenho. Depois que eu faço essa camada bem de levinho, eu tento fazer de um jeito que fique o mais certinho possível, sabe? Sem ter partes mais fortes, partes mais fracas. E na câmera sempre parece meio zoado e eu juro que pessoalmente não tá assim. Mas enfim, eu não sei porque na câmera sempre fica meio zoado mesmo. E aí depois com lápis marrom, que tem qualquer caixinha de lápis de cor da Fabio Castel. Até agora eu só usei lápis da Fabio Castel, tá gente? E se vem até mesmo naquela caixinha de 12 cores, assim eu já começo fazendo a tridimensionalidade do desenho. E essa é uma hora bem estranha do desenho, porque você vai fazendo e parece que não vai dar certo. Mas aí se você seguir a foto de referência e você não vai se perder, e no final das contas tudo, sabe, tudo emenda e tudo funciona. Porque não adianta, eu só tô seguindo a foto, sabe? Eu não tô inventando nada. Eu acho até que o nariz dela não ficou exatamente igual a foto. Ela tem um nariz bem característico, eu não consegui imprimir tão bem. Mas eu acho que não estragou tanto assim pra fisionomia dela. E comparado àquele outro desenho que eu já tinha feito da Isa, esse aqui ficou mil vezes melhor, né? Não tenha dúvida. Até só aqui já tá melhor mesmo. E boa parte do desenho, eu uso esse lápis marrom. No caso, a diferença de fazer uma pele negra e uma pele mais clara, como eu já ensinei pra vocês aqui no canal que tem tutorial, são os lápis que você vai usar, mas sim, e também a pressão que você vai fazer no papel, né? Porque até então esses dois lápis eu também uso pra uma pele mais clara. Mas como é uma pele mais escura, então a gente tem que apertar um pouquinho mais o lápis pra dar mais contraste ainda pro desenho. E a camada de baixo, ela quase nem aparece tanto assim. Ah, e eu uso a borracha ali em algumas partes pra me poder deixar mais iluminado. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer uma pele negra é porque fica bem bonito esse contraste do claro ali com o escuro. e que não é a mesma coisa quando você faz uma pele mais clara. Não tem esse efeito. Então eu acho que realmente fica muito bonito. E vocês podem ver, ó, boa parte do desenho já tá acontecendo e eu só usei dois lápis. Não tem muito segredo, gente. O negócio é você usar o lápis, esse lápis que eu tô usando, que é o lápis marrom, como se fosse... Por exemplo, se você fosse fazer um desenho grafite preto e branco, é a mesma coisa que você faria com o lápis preto e branco, sabe? Só que daí você vai usar o lápis colorido e tomar cuidado pra meio que misturar tudo ali sem que fique marcado, sabe? Porque no lápis de cor a gente não tem como usar o esfuminho, né? Até tem, mas eu não gosto muito, então... E não é a mesma coisa que com o lápis grafite. Eu vou até fazer um vídeo aqui no canal falando sobre misturar o lápis de cor pra que fique, assim, bem... O 3D... 3D, não. O degradê fique bem certinho. E que... Pra não ter dificuldade. Tem dois jeitos de fazer isso. E principalmente quando a gente tá falando de um lápis profissional e um lápis escolar. No caso, esse é um lápis escolar, que são os lápis que eu prefiro pra fazer pele, por incrível que parece. Eu sei que com lápis profissional tem gente que consegue resultado mil vezes melhor e... Só que eu não me adaptei. E eu gosto desse estilo assim. Como eu já falei pra vocês várias vezes, eu gosto que meu desenho pareça desenho. Apesar de, né, de vocês serem que meu desenho é realista. E no final das contas, eu prefiro usar esse escolar porque ele meio que é mais preciso, sabe? E eu não sei explicar. É diferente. Só a hora que você usar os dois lápis e testar de fato, assim, você vai ver qual é a diferença. E eu me adaptei muito melhor a esse. Isso até... Não sei, também pode ser porque eu por muitos anos usei esses mesmos lápis de cores. Mas... Mas eu acho melhor do que o Prismacolor pra fazer pele. Pelo menos a técnica que eu uso, né? Ó. Aqui no desenho, eu já fiz também os olhos. Então, eu fiz a maquiagem dela ali, que é uma maquiagem mais rosada. E bem iluminada, assim, nos olhos. Já fiz a pálpebra. E também já fiz o gatinho ali no olho, o denilhador, né? E com lápis marrom, eu pintava a artesinha branca ali do olho pra não ficar tão branco assim, esquisitão. E com preto, eu dou mais contraste ainda pra pele ali no desenho. E aí, eu volto com o marrom pra dar mais... Pra misturar melhor as cores. Como a gente não tá usando o branco por enquanto, depois eu vou usar, mas por enquanto a gente não tá usando. Assim, já vai garantir com que o desenho fique, assim, mais polido, sabe? Fica mais bonito mesmo. Depois que eu fiz isso, eu começo a fazer a boca. E eu começo com preto pra fazer a parte de dentro da boca. Porque essa é uma parte, assim, bem importante entre si. Porque a hora que a gente faz os dentes, tem que tomar bastante cuidado pra que não fique muito separado, muito esquisito. E um simples risquinho de nada pode fazer total diferença e fazer os dentes ficar bem esquisitos. Então, essa é uma parte que tem que tomar bastante cuidado na hora que for fazer os dentes. Depois eu usei um lápis lilás da Prismacolor pra fazer os lábios dela, que ela tá usando um batom, assim, um roxo, um lilás. E aí eu uso o branco pra me auxiliar ali pra fazer uma iluminação e o preto também pra fazer uma sombra nos lábios. depois eu passo pra orelha e eu tento desenhar ali os brincos que ela tem no ouvido. Só que eu não sei se ficou muito visível. Eu acho que eu passei o cinza ali. Eu errei essa parte e devia ter deixado branco porque o da outra orelha ficou bem melhor. E agora eu tô fazendo a parte do pescoço. E aí é a mesma técnica que eu usei no rosto. Eu passei... Já tinha passado ali o lápis canela por todo o desenho. E agora eu só tô usando aquele mesmo lápis marrom e o preto que a gente já tinha usado no rosto. Igualmente nessa parte. E na foto só dá pra ver um pouquinho ali no pescoço dela. E aqui no desenho que eu fiz eu tive que aumentar. Então eu fiz um decote maior. Que provavelmente deve ser o tamanho do decote do terno dela mesmo. E aí eu tô usando o branco pra misturar um pouquinho pra ficar tudo melhor. E depois eu também volto com o branco no rosto pra misturar ainda mais. mas bem de fraquinho. E esse é o branco da Prismacolor, né? Então ele é bem bem assim amanteigado, sabe? E agora a gente vai fazer o cabelo dela que são os dreads. E eu vou fazer um vídeo um tutorial sobre dreads. Então vocês vão ver pronto. Hoje é terça-feira vocês vão ver sair na quinta-feira o tutorial de como que eu faço. Então não se desespere se só olhando você não vai conseguir pegar. Porque eu vou fazer um vídeo eu vou explicar certinho bem como eu fiz. No momento que agora eu só tô fazendo a raiz mesmo agora que eu vou começar a fazer. E na foto dela no cabelo dela de verdade tem uma mecha com marrom mais claro assim mas não são tantas. Só tem uma ali no lado do lado esquerdo do rosto. Mas eu decidi colocar três porque eu achei que ficou bem mais estiloso ficou bem legal então é meio que uma licença artística pra fazer o cabelo dela. então não ficou exatamente como é na vida real porque eu decidi colocar umas outras cores ali pra ficar mais legal. E essa é uma técnica que fica bem bonita assim como os cachos também como eu já ensinei pra vocês aqui no canal tem tutorial de tudo isso de cachos de como fazer cabelo liso todo tipo e agora eu vou fazer o de dreads que vai sair na quinta-feira novamente falando pra vocês e eu tô usando duas cores pra fazer o cabelo só duas cores é muito simples eu tô usando o preto e eu tô usando o preto da Acrilex porque meus outros pretos acabaram e também porque eu gosto muito desse porque ele é realmente muito preto como eu já falei pra vocês eu tô enchendo o saco de falar como a Acrilex é boa mas é porque realmente é bom e o preço é muito barato eu super recomendo sabe e eu tô usando um marronzinho claro da Prismacolor pra fazer esse outro tom ali do outro dread porque eu acho que ficou mais parecido apesar de ser um pouquinho mais claro mas acho que é o mesmo tom e eu gostei assim desse contraste do cabelo bem preto ali com esse marrom mas eu não vou me aprofundar muito em como eu fiz esse cabelo porque como eu disse novamente pela terceira vez falando vai sair na quinta-feira o tutorial tá gente então aguardem que vai ser bem legal e eu já tô quase terminando e eu tô bem feliz com o resultado desse desenho pra mim é um dos meus desenhos favoritos até agora e deu um trabalhinho demorou bastante até provavelmente esse vídeo atrasou por causa disso gente porque demorei mais do que eu achei que ia demorar mesmo no desenho porque como principalmente o cabelo preto o cabelo preto demora muito aqui eu até cortei algumas partes pra não ficar muito maçante essa parte porque acho que metade do desenho foi o rosto 40% foi o rosto 10% foi os detalhes outros ali e o resto foi só cabelo porque demora mesmo e não adianta gente se você quer que fique legal vai demorar você vai ter que passar trabalho e é isso não é muito distante disso o máximo que você pode fazer é tentar fazer inferior mas aí não vale muito a pena porque obviamente vai ficar inferior como eu queria fazer bem feitinho acabou levando tempo e depois de um tempo meio que você aprende a lidar com isso no desenho sabe no começo antes eu era bem preguiçoso às vezes eu fazia o rosto bem bonitinho e aí chegava no pescoço ficava bem inferior bem horrível porque eu já tava de saco cheio do desenho e já queria terminar de uma vez pra mostrar pra vocês no Instagram ou aqui no canal mas hoje não hoje eu tento ter a mesma competência no começo até o fim do desenho mesmo que demore mesmo que seja trabalhoso porque isso faz muita diferença no resultado final e enfim como eu quero trazer sempre melhores desenhos pra vocês no final das contas eu também tô melhorando cada vez que eu faço um desenho né então pronto como vocês bem podem ver nesse vídeo meu outro desenho da Isa ficou horrível mas esse eu considero que fique bom e provavelmente daqui um ano também eu vou fazer melhor que isso e eu vou achar que esse já não é tão bom assim e assim é a vida do artista sempre evoluindo agora eu tô fazendo fazendo o terninho rosa dela tô usando um rosa da Prismacolor que é um rosa chiclete e o preto e o cinza da daquela marca lá pretinha da Fabio Castel que eu esqueci o nome agora do Super Soft isso pra fazer um sombreado ali pra não ficar tão chapadão assim agora vamos ver o resultado do desenho bom espero que vocês tenham gostado desse desenho do novo desenho da Isa espero também que vocês tenham gostado do vídeo que tem se entretido já aprendido bastante coisa não deixa de se inscrever no canal me seguir em todas as redes sociais que vão estar aqui e bom até o próximo vídeo e como sempre continue desenhando aí vão lá no Instagram e marcam bastante a Isa pra ver se a gente consegue fazer ela ver tchau 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 tchau